Boa noite a todos, boa noite, Sr. Presidente, nobres vereadores, quem nos ouve e nos assiste, mais tarde pela Rádio Uniara. Eu vou na linha também dos nobres vereadores que passaram aqui anteriormente, dessa matéria do imparcial aqui, realmente, essa matéria do imparcial aqui, eu acho que foi uma matéria até oportunista, acho, não tenho certeza que é oportunista, mesmo porque essa matéria saiu num feriado, aí fica quinta, sexta, sábado, domingo, borbulhando aí, sem condição de fazer uma outra matéria, justificando a não necessidade dessa matéria, uma matéria sem necessidade nenhuma. Mesmo porque quatro vereadores, um bloco, não conseguem decidir uma votação numa casa de leis. Existe um coletivo, existe uma unidade nessa casa aqui, existe uma unidade. e nós somos compostos de 18 viradores sensibilizados com o funcionário público, são os 18 sensibilizados com o funcionário público, merecem mesmo, vamos votar a matéria, mas não decide, não decide. O Porçani usou uma frase aqui, Porçani, que você me antecedeu, que a comissão de ética não te trouxe nenhum resultado. Você tem integrante na comissão de ética, se chama Rafael de Ângeles, faz parte da comissão de ética, você devia ter cobrado o seu, é da sua bancada, está na comissão de ética, na comissão do PCCV, desculpa. PCCV, desculpa, é CCV, faz parte da comissão do PCCV, você devia ter perguntado para ele. O Roger é presidente, o réu é relator, certo? Então ele faz parte, não pode falar que não conhece, você tem um integrante lá dentro, no PCCV. Nós temos lá o Magal Verre, nós temos lá o Magal Verre, nós temos o Roger, nós temos o Rafael, tem o Édio, e o réu como relator. Então fica difícil uma matéria dessa, você concordar com uma consonância dessa. Às vezes as coisas são chamadas por certas reuniões, que nós somos solistas, participando das reuniões, mas hoje uma reunião com o Cismar, depois uma matéria essa rolando, não sei como fica para decidir. Talvez o PSDB decide sozinho a situação, e é uma coisa que essa tratativa já tem, já tem do ano passado esse valor aqui, bateu até os centavos. Nós sabemos que tem uma ata aí feita, tem uma ata, está tudo legal, tudo certinho, tem uma ata feita, é desnecessário, não tem necessidade de nenhuma matéria dessa. Faz uma matéria dessa, a Câmara Municipal, coletiva, Câmara Municipal, assim, assim, fica bonito, valoriza a instituição, valoriza os nobres vereadores, os nobres edistos que estão aqui dentro, disputaram voto a voto para estar representando a população, representando os servidores. É nessa linha que nós temos que agir. Depois, como é que consegue ter uma unidade? Como é que consegue ter uma unidade? É difícil. Como é que consegue compor? Eu acho, acho não, foi pretenciosa, foi oportunista e foi política uma matéria dessa. Não precisa, engraçado que está aqui a bancada do PSDB, mas está a foto só do presidente aqui. Está a foto só do presidente, o Jair F. Chiaçu, com todo o respeito, V. Exª. Mas não precisava dessa matéria, essa matéria desnecessária, desnecessária, desnecessária. Não precisava dessa matéria. Eu acho que realmente nós precisamos tomar outra linha, é questão de consideração com os pares. Vocês não decidem a votação sozinhos, vocês estão quatro, não conseguem decidir a votação sozinhos, depende dos 18 vereadores. Nós votamos em aumento, somos sensibilizados, precisa de aumento e nós temos essa situação aí, borbulhou aí, final de semana, todinho, sem nenhuma matéria contradizendo tudo isso daí. Mas eu fiquei muito indignado, realmente, com essa falta de consideração com os pares desta casa, que são vereadores titulares, estão aqui para fazer o melhor para os munícipes, para os servidores públicos, nós estamos realmente solícitos com eles e nós vamos votar o que for necessário para eles. Mas não precisava disso, precisava ser matéria coletiva em nome de toda a casa e de toda a instituição. Uma boa noite, muito obrigado. Obrigado.